Vaza a conversa secreta entre Leonardo, Zizé de Camargo e Luciano, e Chitãozinho e Chororó. Só pute essa semana, Zizé de Camargo e Luciano, e Chitãozinho e Chororó, foram alvos da exposição de uma conversa de WhatsApp comprometedora. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Leonardo, Zizé de Camargo e Luciano, e Chitãozinho e Chororó atualmente estão na estrada com o show Amigos, onde reúnem os maiores hitos de suas carreiras. Com isso, Pedro Bial convidou os 5 rapazes para contar um pouco desse projeto tão incrível e aproveitou também para perguntar coisas da vida pessoal deles. Um dos assuntos discutidos foi sobre um grupo de WhatsApp que eles deveriam falar sobre trabalho, mas a conversa que acontece lá é totalmente outra. Pedro Bial perguntou para Leonardo, Zizé de Camargo e Luciano, e Chitãozinho e Chororó, se eles tinham um grupo do aplicativo de mensagens para discutir as coisas de trabalho. Todos disseram que sim. Então Bial aproveitou esse momento para perguntar se dentro dos assuntos do grupo, havia o famoso conteúdo de sacanagem. Todos disseram que sim de novo. Turnei Amigos há 20 anos com Chitãozinho e Chororó, Zizé e Luciano, Leandro e Leonardo. Zizé de Camargo contou que ele sempre começa os assuntos de sexo no grupo, pois sabe que Leonardo vai continuar de forma muito mais intensa. Zizé disse ainda que Leo sempre está online de madrugada e é o primeiro a responder a essas coisas. Nesse momento, Leonardo, Zizé de Camargo e Luciano, e Chitãozinho e Chororó começaram a contar mais detalhes desses momentos engraçados. Chororó, nessa entrevista, pareceu um artista mais centrado e que não brinca tanto quanto os outros. Com isso, o artista contou também que é o único e fala apenas sobre trabalho no grupo de WhatsApp enquanto os outros se divertem com coisas sobre sexo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.